Hoje eu vou sobreviver do 0 a 100% com o Dimetrodon aqui no Patch of Titans E o meu objetivo é sobreviver com ele desde a sua fase juvenil até ele conseguir crescer até a sua fase adulta Só que obviamente isso não vai ser uma coisa nada fácil porque vai ter vários perigos e desafios durante a minha trajetória Mas a pergunta que fica é será que eu vou conseguir? É o que a gente vai ver agora! Eu comecei em uma região que se chama Bosque Jovem Que é uma região onde tem muitas árvores, muitas montanhas Que é um lugar meio que difícil de enxergar por causa da vegetação Mas a gente vai se virando E pra minha sorte eu já consegui um Dimetrodon pro nosso grupo Então eu tô indo encontrar ele Mas só que ele acabou dando uma ótima ideia de eu chamar ele lá na pedra do teletransporte Que como eu tava muito próximo ali da pedra do teletransporte Então compensa muito mais eu chamar ele do que eu ir até lá onde que ele tá Nos Cafundó do Judas que tá muito longe mesmo Então eu fui lá e eu acabei chamando ele E depois de poucos minutos, enfim, ele apareceu E ele aparentemente já está na fase adulta Tá bem grande mesmo, tá bem brabão hein Vamos ver se a gente consegue futuramente caçar alguns dinos né Tomara que tudo dê certo pra gente Então nós ficamos durante um tempo naquela região fazendo as missões Pra gente ir crescendo, ganhando os pontos E assim trocando por habilidades e também skins Só que aí essa região acabou ficando muito entediante Então a gente fez uma migração pra uma nova região E quando a gente chegou lá tinha uma casinha de um furry É tipo um bichinho que a gente A gente cutuca ali pra ele sair da caverna dele E assim a gente pode caçar ele pra gente poder se alimentar E quando ele saiu eu fui caçar ele e tudo deu certo Eu consegui caçar ele de primeira Porque tem as vezes que esse bichinho vai no meio dos arbustos E a gente não consegue mais enxergar ele de jeito nenhum Mas tudo deu certo e agora eu vou poder me alimentar dele Então depois que eu acabei de me alimentar Eu fui continuar fazendo as missões pra gente ganhar mais pontos E assim a gente crescer mais rápido Além da gente ter pontos suficientes pra comprar novas habilidades E também quem sabe algumas skins né E o nosso bichão também já tá no nível adolescente né Falta muita coisa aí pra gente crescer Pro sub-adulte e depois o adulte né Então vamos que vamos E o outro Dimetrodon do nosso grupo Acabou achando mais uma toca daqueles bichinhos Então ele foi atrás dele e conseguiu caçar ele E não é uma coisa difícil né O mais engraçado foi quando ele foi comer né Porque o bichão acho que devia estar com tanta fome Que uma bocanhada só E aquele bichinho simplesmente desapareceu Não sobrou nem um pedacinho pra mim Pra vocês terem uma noção Nossa, aquele bichão devia estar com fome mesmo hein Então depois disso a gente resolveu dar uma volta na região E a gente acabou encontrando um Giga Que parecia que ele tava batalhando com alguma coisa Mas não deu pra ver o que que era Devia ser um Neossauro bem pequeno E também a gente acabou encontrando dois Herbívoros Que era um Anadontosaurus Acho que é assim que fala esse nome E o outro parece que é um Tenutonsaurus Acho que é assim que fala também Não sei se tá certa a pronúncia Mas enfim, eu acho que a gente não tem nem chance Contra esses dois Pelo menos por enquanto Que eu não tô 100% adulto Então vamos tomar cuidado Porque ainda eu não consigo Caçar esses bichos grandes né Principalmente o Anadonto né Que é um tanque de guerra praticamente Aqui do Pet of Titans E como eles estavam indo e voltando Porque eles estavam fazendo as missões Eu tive uma brilhante ideia Por que não trollar eles Então meio que eu fiquei dando umas mordidas assim Falso Só pra botar um medinho neles Foi muito engraçado a relação deles Começaram a dar rabada Começaram a me ameaçar ali O Anadonto até correu atrás de mim Pra vocês terem uma noção Então foi um momento ali Engraçado Porque eles sabiam que a gente não ia atacar eles Então foi um momento assim Só pra descontrair Pra se divertir Foi muito engraçado E depois de um tempo ali naquela região O outro Dimetrodon do meu grupo Acabou achando uma presa Pra gente tentar caçar E era um Carnotaurus Então com toda a minha velocidade Eu fui atrás dele Eu até consegui dar boas bocanhadas Mas infelizmente A gente acabou não conseguindo caçar ele Porque o bichão era muito rápido Basicamente essa é a única vantagem do Carnotauro Que o bichão corre E meu Deus do céu Difícil encontrar um dinossauro Que consiga correr atrás dele Mas pelo menos a gente fez uma boa tentativa Poucos minutos depois Acabou aparecendo uma dupla de Alossauros E o outro Dimetrodon do meu grupo Inventou de querer caçar eles Então já que eu não tinha escolha Então eu fui pra batalha E no final das contas Tudo deu certo pra gente E a gente conseguiu caçar Um dos Alossauros Só que a gente teve que esperar O outro Alossauro sair da carcaça Porque como a gente tá em um servidor de realismo Quando um dos dinossauros do grupo É abatido O grupo que acabou perdendo Tem que sair de perto E deixar a carcaça com os outros Então a gente esperou ali um tempinho E depois a gente foi pegar a nossa recompensa Então depois que a gente se alimentou A gente ficou recuperando Todos os nossos ferimentos Porque essa foi uma batalha muito difícil Contra esses Alossauros Então a gente merece esse descanso E poucos minutos depois O nosso Dimetrodon Finalmente chegou ao nível sub-adult Falta muita coisa Até ele estar 100% adulto E isso vai ser ótimo Porque assim a gente vai ficar muito mais forte Pra futuras batalhas Do nosso Dimetrodon E depois de um certo tempo Acabou entrando mais um Dimetrodon Pro nosso grupo Só que o bichão tava muito longe daqui Então a única solução aí Na pedra do teletransporte Pra gente conseguir chamar ele Quando a gente chegou lá Eu fui chamar ele Só que o problema é que Não dava mais pra chamar No caso que tinha que esperar Um tempo de recarga Não se ia ao certo A única solução Foi ele chamar a gente Então depois de poucos minutos Primeiro foi o outro Dimetrodon E depois fui eu E nesse novo lugar que eu cheguei Lembra muito um deserto Mas depois que eu passei por essa região Eu consegui encontrar Os outros Dimetrodons Do nosso grupo E assim a gente ficou junto né Então eu aproveitei Pra beber um pouco de água Porque eu tava morrendo de sede O outro Dimetrodon Travessou o rio Porque o lugar que a gente vai Fica do outro lado Só que o problema é que Quando eu fui atravessar o rio É que basicamente Eu não tenho a habilidade De poder nadar Então faltando um pouquinho Pra eu chegar do outro lado Eu basicamente Afundei na água Os outros Dimetrodons Até tentaram me ajudar ali Por sorte eu consegui ali Subir na beiradinha Mas caramba É que eu não sabia Que precisava Com a habilidade de nadar né Mas depois desse susto Enfim a gente continuou A nossa jornada Mas depois de um bom tempo andando Finalmente a gente chegou No nosso destino Depois de um tempo Que acabou se passando Acabou aparecendo um Giga Sozinho lá E ainda ele não estava Na fase adulta Então a gente não pensou Duas vezes né Foi todo mundo pra cima Desse Giga E eu tenho que falar Pra vocês galera Que esse Dimetrodon Tá me surpreendendo bastante Porque ele tá bastante forte Aqui no Path of Titans É realmente impressionante Por ele ser baixinho E muito ágil É difícil dos outros predadores Acabarem nos acertando Então a gente tem bastante vantagem Até certo ponto E com o Gigão A gente não teve basicamente Dificuldades né Porque a gente revisava Uma atacava Outra atacava Ele praticamente Não teve nenhuma chance Contra a gente Então depois que eu terminei De me alimentar Eu fui fazer as missões Pra eu conseguir ganhar mais pontos E assim poder comprar Mais habilidades Depois de um certo tempo Que eu estou fazendo ali as missões Acabou aparecendo do nada Outro Dimetrodon Aí eu não pensei duas vezes né Chamei ele pro nosso grupo E agora ele faz parte Oficialmente do nosso grupo Mais um Dimetro aí Pra ajudar a gente Nas futuras caçadas E vocês não vão acreditar Mas acabou aparecendo Outro Giga Só que esse daí Parecia que era um pouco maior Do que aquele Que a gente acabou Liquidando Então a gente começou Cercando ele E ameaçando Pra enfim A gente atacar ele E começar a batalha Enfim Tudo deu certo Nessa caçada Mas eu confesso Que esse Giga Deu um pouquinho de trabalho Porque ele foi muito mais inteligente Que o outro né Ele se protegeu ali Bem naquela pedra ali Eu acho que o único erro dele mesmo Foi não ter ficado ali né E a gente acabou se aproveitando Justamente disso Mas enfim né Ainda bem que tudo deu certo E agora todo mundo Vai poder se alimentar E poucos minutos depois Chegou dois dinossauros Ameaçando a gente Expulsando a gente Da carcaça E eu como eu estava Conversando ali no chat Eu nem tinha percebido eles Só fui perceber eles Quando eles começaram a me atacar ali E quase que eu fui de base né Nessa brincadeira aí Eu não tinha percebido os dois E os outros Dimetrodons também Nem pra me avisar Foi por pouco essa Então depois desse susto Eu fiquei recuperando a minha vida E depois que eu me recuperei Eu fui dar uma volta na região Pra ver o que que tinha pra gente E nessa minha volta Acabou aparecendo um casal de rex E o nosso grupo Decidiu caçar eles Hoje a gente não tá perdendo nada hein Nem Giga Nem rex Então bora pra batalha Um dos rex acabou caindo aqui de cima Ele acabou batendo as botas Mas não tem jeito né galera Nosso grupo tá muito forte Pouco de dano que a gente conseguiu dar neles Foi suficiente pra quando ele caísse Ele tivesse mais vida Então nosso grupo tá Nossa tá muito forte mesmo Impressionante Como o Dimetrodon é forte aqui E agora a gente vai ter Nossa recompensa né Que é esse banquete maravilhoso Aqui de rex E depois que a gente se alimentou A gente ficou por lá mesmo Descansando Só que pouco tempo depois Acabou aparecendo dois espinos E eles acabaram expulsando a gente Da nossa própria carcaça De novo Então a gente teve que sair né Fazer o que Mas então galera A nossa jornada do nosso Dimetrodon Vai ficando por aqui Espero que todos vocês tenham gostado e curtido Então até o próximo vídeo Falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho